Bem compactos, eu acho que são os roteadores mesh mais compactos que eu já testei, né? Já segurei aqui na mão. E com essas quatro antenas, ele alcança aí uma velocidade de 400 megabits em 2.4 GHz ou 867 megabits em 5 GHz. Então vou fazer primeiro um teste só com esse daqui ligado aqui na bancada desse estúdio e depois um teste ligando um roteador secundário ou lá na sala da frente ou no estúdio aqui de baixo. Vamos ver como é que vai ser o desempenho. E muito bem senhoras e senhores, hoje o papo é sobre roteadores aqui no Loop Infinito porque nós recebemos da TP-Link esse kitzinho aqui com três roteadores mesh que é o Deco M5 AC1300. Um kit que vem pronto para você que precisa de uma cobertura maior. De repente você tem um espaço maior aí na sua casa, um roteador só não dá conta e aí você pode usar uma rede mesh para ampliar o alcance do sinal. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing desse produto e testar para conhecer aí todos os detalhes. Roda a vinheta e vamos nessa! E antes do unboxing e também dos testes do Deco M5, um recado importante. A TP-Link é a mais nova parceira aqui do Loop Infinito. Esse vídeo aqui nós estamos fazendo em parceria com a TP-Link e a partir de agora, todo mês, a gente vai conhecer um produto deles. Claro que eles são muito conhecidos pelos roteadores, mas tem várias outras soluções como Casa Conectada e por aí vai. Então todo mês a gente vai ter um vídeo aqui em parceria com a TP-Link, a gente agradece o apoio aqui no canal. E bora conhecer esse produto que, assim galera, preciso deixar claro logo de cara que esse não é um roteador topo de linha. Ele não é nem Wi-Fi 6, ele é Wi-Fi 5, AC-1300. E quando a gente fala de roteador, existe uma máxima que é Wi-Fi não é só internet. É uma rede sem fio para você usar com seus computadores, transferir arquivos e várias outras funcionalidades. Só que quando a gente sai da bolha dos entendidos de tecnologia, para a maioria das pessoas que eu conheço, Wi-Fi é só internet, para colocar em casa e para ter internet sem fio. Então quando a gente pensa nesse uso e pensando aí que não é todo mundo que tem uma rede de fibra ótica de mais de 1 gigabit de velocidade, às vezes o Wi-Fi 6 ou até o Wi-Fi 7 que está saindo agora pode ser meio excessivo. Então um produto que entrega Wi-Fi 5, né, apesar da gente não ter as tecnologias do Wi-Fi 6, do Wi-Fi 7, dependendo da conexão que você usa em casa, ele pode ser o suficiente, você não precisa gastar mais caro numa rede mesh com Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7. Hoje em casa eu uso uma rede mesh Wi-Fi 6e, mas quero conhecer esse produto aqui, então vamos ao unboxing. Vou tirar esse plástico aqui e a caixa ela está toda em inglês, mas esse é o produto vendido aqui no Brasil. Inclusive, ó, tem o selinho da Anatel aqui, ó, número 1 do mundo, dá escrito aqui também, e 5 anos de garantia. Isso é muito importante, comprando aí um roteador da Tepelin que você vai ter suporte aí contra defeitos de fabricação por 5 anos. Isso é interessante. Isso é sempre bacana aí a gente saber quando a gente está comprando um produto que a gente quer que dure bastante. Então vamos abrir essa caixa, eu abri dos dois lados aqui, né, na dúvida. Vou puxar por aqui. E, ó, olha lá, apresentação legal, hein? Os três roteadores que parecem, inclusive, ó, pequenos discos voadores, olha lá. São bonitinhos, bem compactos, eu acho que são os roteadores mesh mais compactos que eu já testei, né? Eu já segurei aqui na mão, e isso é um detalhe importante, porque se você vai espalhar isso aqui por todo lado da sua casa, é importante que eles sejam bonitos, né? Para não ser aquele roteador velho cinza, cheio de antena e não sei o quê. Então essa ideia com esse design mais compacto com as antenas internas, eu acho bem interessante. Achei bonitinho esse carinha aqui, ele tem uma proteção aqui do lado, ó. Vou puxar aqui. E deixa eu tirar os outros aqui da caixa também. Esse formato de disco aqui, ó, me faz querer criar uma prova olímpica aqui. As lupolimpíadas, lembra das mecaolimpíadas? Fazer arremesso de roteador mesh, ó. Não. A parceria acabou de começar, você já quer c**** o rolê. Vamos ver o que mais nós temos aqui na caixa. Ó, bem organizadinho aqui. Os adaptadores de tomada de cada um desses três roteadores. Um plug AC simples. Ó, o cabinho dele aqui é flat, né? Então é mais fácil de passar atrás dos móveis para organizar, deixar tudo bonitinho. E nós temos um único cabo aqui, Ethernet. E assim, para quem compra isso daqui, para ter uma rede Wi-Fi, para estender a internet que você já tem em casa, você vai ligar isso daqui no roteador ou no modem da operadora, aquele que eles instalam já na sua casa. Aí você liga daquele em um desses e aí esses outros dois aqui, nesse caso, são colocados de forma sem fio, mesmo pela casa, para ampliar o sinal. A gente tem aqui também um manualzinho, um guia de instalação rápido, que também está localizado aqui, ó, em português, com o guia de instalação. E também indica aqui as mensagens com os LEDs, para você saber o que está acontecendo com o seu roteador. Prontinho, unboxing feito. Agora vamos falar um pouquinho sobre as especificações técnicas desse produto. Como eu comentei, eles são Wi-Fi 5, o que hoje, na minha opinião, colocaria eles mais como um produto intermediário. Eu acho que para ser um topo de linha tem que ser pelo menos Wi-Fi 6. E também lembrando que a gente já está entrando na era aí do Wi-Fi 7. Então vamos às especificações técnicas desse produtinho. Aqui dentro, nós temos quatro antenas dual-band e uma CPU quad-core, para fazer o processamento do sistema operacional desse roteador e a gestão da rede. E com essas quatro antenas, ele alcança uma velocidade de 400 megabits em 2.4 GHz, ou 867 megabits em 5 GHz. 2.4 GHz é aquela rede que tem um alcance maior, né? Quanto mais altos GHz, essa frequência aí do sinal, menos penetração a gente vai ter. Então 5 GHz é mais rápido, mas tem um alcance menor. Então 400 megabits, assim, se você tiver uma internet de fibra de até 300 mega, está excelente. Você vai ter um alcance legal aí nos 2.4 GHz, mas se você tiver aí pelo menos 600 mega de fibra, aí você vai depender dos 5 GHz, que como a proposta é ter um sinal que pega um espaço maior, talvez nem sempre seja o ideal. O ideal é que pelo menos o 2.4 atinja aí a banda mínima que você tem instalada em casa. Então, pô, 300 mega em casa já é uma velocidade bem alta. É o que eu estava usando até semana passada, que por conta de um incidente com a minha operadora, eu tive que trocar. E aí eu vi que o plano de 600 era mais barato do que eu estava pagando. Aliás, fica uma dica aqui, tá? Checa o preço aí hoje do seu plano de internet em casa. Porque eles fazem isso, eles baixam o valor e aí você que já está assinando faz um tempão não é notificado disso. Você continua pagando o preço antigo, que é mais alto. Isso é mais um tapa na cara da sociedade aqui para os consumidores brasileiros. Deixa pra lá, vamos falar de coisa boa? Vamos falar aqui do roteador Deco 5 da TP-Link. Então, nós temos aqui também em conectividade duas portas Ethernet aqui, né? RJ45, são duas portas gigabits, ou seja, 1000 megabytes por segundo para você ou entrar com o sinal aí do seu modem ou do roteador da operadora ou também conectar, né? Outros dispositivos. Então, você liga, por exemplo, esse daqui está ligado no seu modem. Aí você conectou com esses dois aqui sem fio, mas você pode puxar um cabo para o seu computador também desse outro modelo aqui. São situações de uso aí mais específicas, mas dá para fazer. E ele também tem Bluetooth 4.2. E apesar da TP-Link também trabalhar com um sistema de casa conectada, esse produto não traz nenhum tipo de protocolo como o Zigbee, né? Que é um protocolo que ajuda na conectividade de dispositivos como lâmpadas inteligentes e por aí vai. Além disso, comprando esse produto, você tem também um serviço da TP-Link que é o Home Care. Está escrito aqui, ó, na etiqueta localizada aqui, ó, que você tem três anos de Home Care, tem um valor aproximado de 360 dólares. E esse serviço te dá algumas funcionalidades, como controle dos pais, né? Para você filtrar o conteúdo por grupos de idade. Você pode estabelecer horários limite aí para diferentes membros da família. Você pode pausar a internet quando você quiser, controlar a rede mesmo fora de casa, tem relatório de uso e saúde da internet e pode bloquear dispositivos também. Então, é um controle aí mais avançado da rede. Mas vamos ver tudo isso funcionando agora, que eu quero ligar esse negócio. Vamos lá. Então, vou conectar ele aqui na tomada. Acendeu um LED laranja, está ligando. E eu vou puxar um cabo de rede aqui. E eu vou ligar esse cabo de rede aqui em uma dessas duas portas. Não tem uma diferença entre essas duas portas, pelo menos não é indicado se uma é WAN ou LAN. Então, eu acho que se eu ligar em qualquer uma delas vai funcionar. Liguei aqui. E o ideal, quando a gente faz esse tipo de configuração, ah, está vindo lá do modem da operadora. Geralmente, esse modem, hoje em dia, ele já cria a própria rede Wi-Fi. Então, é legal desabilitar isso para você não ter um monte de rede que você não está usando em casa, né? Para melhorar a qualidade do sinal que realmente importa. Ó, já ligou e já está piscando um LED azul. E também, além de desabilitar a rede Wi-Fi, a gente costuma desabilitar o roteador que vem nesse modem, né? Que é o famoso modo Bridge. Aquilo lá é só para passar a conexão para um outro roteador. Para você não ter um roteador e depois um roteador em cima daquele roteador. Que, às vezes, pode criar algum problema ali na sua rede. Então, beleza. Ele já está piscando. Eu já baixei o aplicativo aqui, ó. Não baixei ainda. Vou baixar agora. E agora, eu já baixei o aplicativo e também já criei a minha conta na TP-Link. Que é a primeira etapa que aparece aqui. Na verdade, eu já tinha uma conta da TP-Link porque eu já tive outros produtos. Inclusive, a gente tem roteadores da TP-Link aqui no Loop Infinito hoje também. Então, bora lá, ó. Essa é a tela inicial aqui. Vamos começar. A gente escolhe o modelo, que é o M5. Vou colocar aqui na busca. Beleza. Aí, diz aqui o que eu vou precisar. E dá algumas instruções aí para ligar pela primeira vez. Isso tudo eu já fiz. Aí, você verifica se a luz está piscando azul. Também está piscando aqui azul. E ele vai pesquisar pelo Deco. Olha lá. Já encontrou. Já ligou. Parou de piscar aqui. E beleza. Essa primeira parte, ela é feita via Bluetooth. Por isso que ele tem Bluetooth também. E aí, você escolhe aqui onde você colocou ele. Então, vamos supor que esse aqui está na sala. Ele vai detectar automaticamente o tipo de conexão à internet. Eu pluguei o cabo aqui, ó. Ele identificou ali, ó. O IP dinâmico. E vamos para o próximo. Vamos criar a sua rede Wi-Fi. Então, eu vou criar aqui a rede. Ela se chama Deco M5. Muito criativo, né? Eu sei. É para não me perder, né? Que tem um monte de rede Wi-Fi aqui. E vamos colocar a senha para criar a rede Wi-Fi. Agora, ele está criando a rede Wi-Fi com essas informações que eu coloquei aqui. E é um processo muito simples, né? Coisa de cinco minutos. Você chega em casa, tira da caixa, liga tudo. Já faz aí toda essa configuração pelo aplicativo. Muito fácil. Pelo celular, né? Passou o tempo que você tinha que ligar o computador. 192, 168, 01. Aquelas interfaces antigas dos anos 2000. Meu Deus, não. Hoje é tudo pelo celular. Já está verdinho aqui. Então, acho que a rede já está criada e funcionando aqui para o nosso primeiro teste. Pronto. Conecte-se ao seu Deco Wi-Fi. Olha lá. Vou apertar ligar aqui. Ele já faz um atalho para conectar na rede Wi-Fi. Mas se eu vir aqui pelo sistema, ó. Wi-Fi. É beta. Deco M5 já conectado. E aí, é que eu já vou ter acesso ao painel de controle desse roteador. Ele já vai fazer um teste de velocidade. Já viu? Beleza. Ele está online. E pronto. Feito. Olha lá. A gente tem aqui já um painel com várias funcionalidades. Mas, antes de mais nada, vamos a um teste de velocidade. Lembrando que eu estou fazendo essa configuração, esse teste, num iPhone 15 Pro Max. E nesse primeiro teste, eu estou do lado aqui do roteador. 9 milissegundos de latência e uma velocidade aí, ó. Passando de 450 megabits. Agora caiu um pouquinho de download. 444. Aí, ó. Número bom, hein? Quando for em Las Vegas, eu vou jogar esse número. E o upload, 418 megabits. Então, o upload foi forte. Mas é importante também mostrar para vocês o quanto que a gente consegue num computador cabeado com a nossa internet aqui do estúdio. Então, deixa eu fazer o teste num PC aqui atrás. Então, vou rodar esse mesmo teste aqui no PC aqui atrás, que está conectado via cabo direto lá no nosso switch. E aqui, ó. Ele costuma bater aí na faixa de 650 megabits. Agora está um pouquinho mais alto. Está acima de 700. Mas depois ele cai um pouquinho no final do teste. E vai fechar em... Ah, 651. E o upload também fica na faixa de 300 a 350. Agora está um pouco mais alto aí. Passou de 400. O upload foi bom ali, então, no roteador, hein? Que aqui ele está batendo 330, ali ele conseguiu 418. Olha lá, 323. Essa é a média no dia a dia com uma conexão de fibra de 600 mega, né? Você contrata 600 mega, tem ali um pouco mais de download e upload em torno de 300 a 350. Então, dá para ver que nesse tipo de roteador, se você tiver uma conexão de fibra de até 300 mega, para a internet ele vai dar conta do recado, ó, sem nenhuma dificuldade. Agora, se você tiver mais do que 300, que é o nosso caso aqui, você não vai conseguir isso no download, por exemplo. Que é o que a gente está vendo aqui, né? O 444 é meio que o limite. Se eu rodar de novo, a gente vai ter um resultado similar. Então, para usar só como internet até 300 mega de fibra, de boa. O Wi-Fi 5 dá conta aí do recado. Agora, se você precisa, sei lá, se tem uma rede aí de 1 gigabit, aí você vai ter que ir para o Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7, que está saindo aí também agora. E isso, lembrando, eu estou falando só de internet. Eu estou falando desse produto como um uso para quem quer comprar um kit mesh para colocar em casa, para usar apenas internet no Wi-Fi. Porque se a gente entrar na discussão de transferência de arquivos, aí é outra coisa. Ou outros usos específicos, como, por exemplo, usar um MetaQuest 3 como uma interface de realidade virtual sem fio no seu computador. Esse tipo de uso precisa de Wi-Fi 6, precisa de uma latência mais baixa, que aí o Wi-Fi 5, ele não vai entregar. Mas, para um uso de internet, como a gente está vendo nesse primeiro teste aqui, está excelente. E lembrando também que eu estou fazendo um teste aqui sem especificar uma rede 5 GHz ou uma 2.4, eu estou fazendo o teste de consumidor mesmo, né? Vendo como que ele se comporta saindo da caixa, montei, eu só quero que funcione. E está funcionando. Agora, antes da gente testar o alcance desse roteador e também instalar a rede mesh, quero mostrar para vocês esse aplicativo aqui, que é o aplicativo Deco, né? Que tem aí essas funcionalidades. Então, a gente tem algumas abas aqui, essa é a aba da rede, aqui tem a aba de controle parental, né? Que é aqui que você vai configurar aí para as crianças terem um pouco de juízo. Hoje em dia é importante, né? Porque essa internet está muito louca. E aqui, mais configurações, né? Então, começando aqui pela rede, dá para testar aqui a velocidade. Você faz aqui um teste de velocidade. Ele faz isso periodicamente, inclusive usando o próprio Speedtest para averiguar aí a sua conexão, a qualidade da conexão. E se estiver muito ruim, ele vai te avisar também, vai falar, opa, não está funcionando direito isso daqui. Ele faz aqui, ó, o download e agora o upload e já vai exibir direto aí no aplicativo te dando uma informação, se está bom ou se está ruim. Ó, deu um ok aqui, 674 MB de download, 398 MB de upload. Então, agora ele foi um resultado até acima do Speedtest que a gente acabou de testar. Mas eu prefiro usar o próprio aplicativo aí do Speedtest, que é o que eu tenho mais referências. Então, beleza, tudo parece bem. Ele vai mostrar aqui em tempo real como é que está o uso da rede Wi-Fi. Tem aqui um cliente, né? Que é o meu celular aqui online. E aí, ó, você pode ligar aqui recursos de segurança de rede. Você tem aqui também, ó, a qualidade do serviço, né? Que é o que eu comentei aí do Home Care, da TP-Link. E também configurar aí os seus dispositivos de casa inteligente no próprio aplicativo Deco, que é essa linha aí da TP-Link. E aqui a gente vai ter aí todas as configurações mais avançadas. Você pode criar uma rede de convidado, você pode ter um relatório mensal de uso, bloquear alguns dispositivos. Definir aqui as configurações de rede Wi-Fi, ó. Você pode configurar avançado também, se você quer as bandas de 2.4 ou 5 GHz, Se você quer separar essas bandas, além da rede de convidado. E também aqui, ó, WPS, ligação de internet. Mais opções aqui avançadas de rede. Aqui é para pessoas como o Wilson Carlos, né? Que gostam aí de... O hobby é fuçar em roteadores. Então, é isso. Você pode otimizar ao máximo aí. Também o controle do LED. Para quem não gosta desse LEDzinho aceso, você pode desligar ele aqui, ó. Você aperta aqui, salva. E aí, ó, apagou o LED. Mas está funcionando, mas apagou o LED. Mas eu não gosto disso, porque eu gosto de ver se... Ele está morto para mim agora. Então, já acendeu o LED. Aí, acendeu o LED. Agora ele está vivo de novo. Dá um toque isso. Mas vamos ao que realmente interessa, que é a rede mesh. Primeiro, vamos ver como é que é essa configuração da rede mesh, que geralmente é só ligar um do lado do outro e apertar um botão. Vamos ver se vai funcionar assim. Para estender aí o alcance da rede Wi-Fi. Vamos ligar o outro aqui do lado. E esperar um pouquinho para ver se aparece alguma coisa aqui no aplicativo. Ele ligou, está piscando azul, mas não teve nenhum tipo de interação automática aqui entre os dois produtos. Que já era de se esperar, visto que ele não é um produto topo de linha, né? Como eu comentei. Então, vamos aqui no aplicativo em mais aqui em cima e adicionar uma nova unidade Deco. E aí aparece uma mensagem aqui para você encontrar o local perfeito, né? Ele vai te ajudar. Você escolhe aqui quantos pisos tem na sua casa e ele vai te dar algumas sugestões. Aqui são dois pisos. Eu vou fazer mais ou menos isso daqui que ele está sugerindo. Mas eu vou colocar um em cima e os dois embaixo. Isso por quê? É importante a gente fazer a distribuição de uma rede mesh sempre colocando os roteadores adicionais conectando com o primário. Você pode pendurar um adicional em cima de um outro adicional. Então, esse é o primário, esse é o secundário, esse daqui pega a conexão desse. E aí você pode colocar um terceiro que vai pegar a conexão desse daqui. Você pode fazer uma rede que vai muito mais longe. Só que você vai perdendo a qualidade da sua conexão cada vez que você faz isso, né? Então, você pendurar mais um até dá, mas vai piorando. O ideal é que todos os adicionais se conectem e comuniquem-se com o primário. Em casa, por exemplo, lá no fundão eu coloco um que se conecta a um secundário. Ali é o ponto que a conexão fica mais fraca. Ela ainda está boa, mas ela está mais fraca em relação a um secundário. Então, é isso que é importante aí a gente levar em consideração na hora de configurar uma rede mesh. Aí, beleza, a gente vai avançando aqui, ó, e tem outras dicas. Então, ó, não coloca no meio dos livros ali, não coloca com objetos do lado para você não obstruir o sinal. Ele tem que ficar em um ponto livre. E também longe de outros aparelhos elétricos para não dar interferência, beleza. E aí, beleza, liga o deco e aguarda a LED piscando azul. Já está piscando azul, ele já encontrou. E já vai fazer a conexão aqui da rede mesh. Olha lá, adicionaram esse equipamento, beleza. Esse aqui vai estar lá no corredor. Vai aplicar as definições. E pronto, a luz ficou verde aqui agora, ó, indicando que ele está funcionando certinho. E aqui no aplicativo eu já consigo enxergar os dois, ó, o da sala e o do corredor. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora com o terceiro. E pronto, olha só, eu tenho a minha rede mesh conectada. O roteador principal aqui e os dois secundários aí, os três pontos que agora eu posso espalhar eles aqui pela casa para a gente fazer um teste para valer, né? Para a gente ver se a rede mesh está trazendo benefícios reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro deixar só esse carinha aqui ligado. A gente vai fazer dois testes. Eu estou aqui no segundo andar de um estúdio. Então, eu vou fazer primeiro um teste só com esse daqui ligado aqui na bancada desse estúdio. E depois um teste ligando um roteador secundário ou lá na sala lá da frente ou no estúdio aqui de baixo. Vamos ver como é que vai ser o desempenho. E aí 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 Então vamos fazer uma rápida análise desses testes que vocês acabaram de assistir. O Deco M5 em si, ele não tem um alcance muito alto, né? Até porque ele é super compacto apenas com antenas internas. Então ele vai pegar os cômodos que estão ao redor do cômodo principal. Você instalou na sala, tem um quarto do lado, beleza, pega. Mas tem uma cozinha depois, já vai deixar a desejar. Esse foi o nosso primeiro teste, né? Quando eu fui 15 metros pra lá, num outro estúdio, lá na ponta aqui do prédio, a gente bateu 40 MB de download e nenhum MB de upload, 0.88. Isso dando umas engasgadas ainda, ou seja, não dá pra usar muito. Aí, instalando uma segunda unidade, foi pra 118 MB de download, né? De 40 foi pra 118. E o upload de 0.8 foi pra quase 30, né? 29.9, ou seja, não tinha upload e passou a ter. Aí, fizemos o segundo teste, que foi no andar de baixo. Então, uns 10 metros pra baixo aqui na diagonal. E aí, quase inutilizável também a conexão. 18 MB de download e 0.19 MB de upload. Isso porque no estúdio de áudio, a gente tem toda uma camada de isolamento acústico que também afeta um pouquinho o sinal aí do roteador. Aí, colocando mais uma unidade aqui do Deco, a gente conseguiu bater 100 MB de download e 100 MB de upload. Então, era uma distância menor, as duas unidades trabalharam bem melhor. Numa distância mais longa, ainda compromete um pouquinho a conexão, mas leva a conexão onde ela não funcionaria bem normalmente. Então, esse foi o nosso resultado aí desse teste. Lembrando que ele foi um teste meio assim, vamos ver os limites desse produto. Porque quando você monta uma rede mesh na sua casa, e aí fica uma dica muito importante, é toda uma questão de posicionamento e otimização. E eu tô falando isso porque eu já quebrei muito a cabeça lá em casa, já usei vários kits mesh até chegar onde eu cheguei hoje, num resultado satisfatório. Então, se eu fosse otimizar aqui no estúdio, eu não ia deixar o ponto principal aqui, eu ia deixar ele na ponta mais próximo possível do secundário aqui, e no de baixo também. E se você tem uma casa ou um espaço muito grande, que o roteador mesh não resolve, aí pode ser interessante fazer uma estrutura com access points. Mas aí é papo pra outro vídeo. Hoje a gente conheceu o Deco M5 da TP-Link, nesse kit mesh com três roteadores. E eu vou deixar o link aí com mais informações pra quem se interessar na descrição aí do vídeo. Eu agradeço a TP-Link pelo convite pra testar esse produto. Eu quero ver o que mais que eles vão mandar pra gente aqui nos próximos meses, pra gente conhecer e dar a nossa opinião aqui no canal. Como sempre, vale avaliar o que é melhor pra você, tá? Essa é uma opção que a gente tá conhecendo aqui da TP-Link, mas às vezes pode compensar mais você comprar um roteador Wi-Fi 6, ou comprar separado, dependendo do preço, apenas duas unidades e por aí vai. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário. Você tem um produto da TP-Link, da linha Deco, você usa? Deixa um comentário aí pra gente saber como é que ele tá desempenhando. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!